Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e nessa vídeo aula vou conversar com vocês a respeito das vias extra piramidais na medula espinhal. Então quando a gente falou de vias eferentes somáticas, a gente dividiu primeiro essas vias referentes somáticas em vias piramidais e vias extra piramidais. Só relembrando, quem são as vias piramidais? As vias piramidais são as grandes responsáveis então pelo comando de movimento. Enquanto as vias extra piramidais, elas são responsáveis pela modulação do movimento, ou seja, pelo controle do movimento. Então as vias piramidais elas são vias diretas. Então por que ela é chamada de uma via direta? Porque ela tem o seu primeiro neurônio com corpo localizado lá no giro pré-central e esse primeiro neurônio ele projeta o seu axônio direto até a medula espinhal, só que ele vai descer mesencefalo, ponte, bulbo. Quando chega no bulbo ele vai fazer a decursação piramidal e aí a gente vai ter a formação de dois tractos, vias ou feixes, tá? São todos sinônimos na medula espinhal, que é o córtico espinhal lateral e o córtico espinhal anterior que tá aparecendo aqui pra vocês. Felipe, mas via piramidal é só córtico espinhal? Não, a gente também tem a córtico nuclear, que vai direto da mesma área cortical, né? Da minha área motora primária que é no giro pré-central, até o núcleo dos nervos cranianos, que ficam então localizados no tronco encefálico, no mesencefalo, na ponte ou no bulbo, dependendo do núcleo, né? E do nervo craniano que a gente está se relacionando. Agora, se a gente está falando então de medula espinhal, as que descem pela medula, tá? São as córtico espinhais lateral e anterior. Qual é a grande função delas? Mandar uma informação de comando de movimento. Essa via é uma via direta porque ela sai de lá, direto do córtex cerebral, da área motora primária, desce mesencefalo, ponte, bulbo, cruza nas pirâmides bulbares, ou seja, onde acontece a decursação, e desce 90%, 85% pelo funículo lateral, cruzando, e depois os outros 15%, 10% descem pelo funículo anterior. Então a gente tem 100% então de cada um dos lados. E esses mesmos axônios que foram projetados lá do córtex cerebral, eles vão fazer sinapse lá com o motoneurônio alfa, que é o neurônio então que sai do corno anterior da medula e que vai levar informação até o músculo. Só que essa informação é uma informação de comando de movimento. E esse movimento então ele precisa ser organizado. E é aí que entram as vias extra piramidais. Então qual é a grande função das vias extra piramidais? Elas entram no controle do movimento, na modulação do movimento, e por isso elas são tão importantes para os movimentos. Então elas entram como controle de tonos, controle de velocidade, vão regular então a harmonia entre músculos antagonistas, agonistas e sinergistas, durante o mesmo movimento, o equilíbrio do movimento, controle postural, né, para você executar um mesmo movimento. Isso tudo então vai ser função das vias extra piramidais. Então lá em cima, do mesmo jeito que as vias piramidais partiram lá, mais especificamente da área motora primária, do giro pré-central, e elas são muito mais simples, as vias extra piramidais para modular todas essas funções de movimento, elas vão ter alguns núcleos motores superiores. E esses núcleos motores superiores, então, são as estruturas superiores, então, que estão diretamente relacionadas. São estruturas encefálicas que têm uma relação direta na programação desse movimento. Quem são esses núcleos motores superiores, então? O tálamo. Ué, Felipe, mas o tálamo não é sensitivo? É. O tálamo é o grande centro sensitivo, responsável por receber todas as informações somestésicas, todas as informações sensitivas, com a exceção do olfato, é a única sensação, ou o único estímulo sensitivo que não passa pelo tálamo, e modular. Mas quando a gente pensa em movimentos, os movimentos somáticos, então, eles são sempre respostas de estímulo, né? Ou, na verdade, quase sempre derivados da resposta de estímulo. Então, se eu tenho uma boa percepção, é através dessa percepção que eu vou organizar a minha resposta. Então, o tálamo participa. Depois, eu vou ter todos os núcleos da base participando, e os núcleos da base participam de forma diferente. Isso você pode assistir aqui no nosso canal, ou encontrar no nosso site também, na nossa videoaula e nos nossos conteúdos sobre núcleos da base, né? Vias extra-piramidais. E além dos núcleos da base e do tálamo, a gente ainda vai ter uma área cortical, mas não é a área motora primária, é uma área de planejamento, que a gente chama de córtex pré-frontal, que é responsável pela programação do movimento, e o cerebelo, que é o responsável pelo equilíbrio e pela coordenação motora. Isso vocês podem encontrar também no nosso site, no nosso canal, na nossa videoaula de fluxograma de vias extra-piramidais, tá? Onde a gente mostra, então, toda a relação dos núcleos da base com o cerebelo, com o tálamo, com o córtex pré-frontal, antes dessas vias, então, descerem. Mas se eu estou falando da medula, toda essa informação, então, que foi organizada, né? Pra dar uma organização pra esse movimento, quando chega na medula, vai descer por três vias, três não, desculpa, por quatro vias. Quatro vias, tractos ou feixes, tá? A gente normalmente chama de tracto. Que tractos são esses, então? Então, a gente vai ter o tracto rubro-espinhal, a gente vai ter o tracto vestíbulo-espinhal, tracto teto-espinhal e os tractos, então, retículo-espinhais, retículo-espinhal lateral, retículo-espinhal anterior. Então, a gente vai falar na ordem, então, né? Na mesma ordem, na mesma sequência que eles têm os seus núcleos localizados. Então, o primeiro tracto, então, que vai aparecer pra gente aqui, tracto rubro-espinhal. Por que o rubro-espinhal é o primeiro que a gente fala? Porque o núcleo desses axônios, ou seja, desses neurônios, os corpos desses neurônios, né? Ou seja, conjunto de corpos de neurônios, a gente chama de núcleo, lá no sistema nervoso central. E os núcleos, então, o núcleo, né? Desse tracto aqui, os corpos dos neurônios do tracto rubro-espinhal, ficam localizados, então, na substância ou nos núcleos rubros do mesencefalo. Aqui, então, depois que esse neurônio, então, faz sinapse lá com o primeiro neurônio, esse núcleo rubro, então, esse corpo desse neurônio, então, ele se projeta e ele vai cruzar de um lado pro outro do mesencefalo e ele vai descer, então, pelos funículos laterais. O que a gente tá vendo aqui, então, já é um corte transversal da medula, já é ele descendo, então, pelos funículos laterais. E qual é a grande função deles? Então, ele desce pelo funículo lateral, tem os seus corpos localizados, então, no núcleo rubro do mesencefalo, ele cruza, ou seja, o grande responsável pelo controle de tônus dos músculos flexores dos membros superiores e dos membros inferiores. Próximo, de cima pra baixo, então, a gente vai ter o tracto teto espinhal. Por que que ele é o próximo? Porque o teto espinhal também tem os seus corpos, ou seja, esses neurônios, também tem os seus corpos localizados, então, no mesencefalo, tá? Só que eles têm localizado no mesencefalo numa região que a gente chama, então, de colículo superior do mesencefalo. Então, o núcleo do teto espinhal tá localizado no colículo superior do mesencefalo, ele vai ser homolateral, ou seja, ele não deculsa, então ele vai descer homolateralmente pelos funículos anteriores. Só que ele vai ser o único tracto, então, extrapiramidal, a única via, então, extrapiramidal medular que termina na porção cervical. Por quê? Porque ele vai ser responsável pelo controle de tônus de cabeça, né? Dos músculos do pescoço, que vão dar sustentação, então, pra cabeça, e também vai ser responsável pelos movimentos reflexos da cabeça relacionados, então, à percepção visual. Então, quando a gente pensa no teto espinhal, a gente pensa em controle de tônus da musculatura do pescoço, que dá sustentação pra cabeça, e mais os movimentos reflexos de cabeça relacionados a estímulos visuais. Depois disso, a gente vai ter o vestíbulo espinhal, tá? E esse vestíbulo espinhal, então, ele também desce homolateralmente, também desce pelos funículos anteriores, ou seja, ele não decussa, tá? E ele vai ter os seus núcleos localizados, então, no núcleo vestibular da ponte, tá? E vai ser o grande responsável, então, pelo controle de tônus dos músculos extensores. Controle de tônus dos músculos extensores dos membros superiores e dos membros inferiores, ao contrário do que aconteceu, então, com o núcleo rubro. E depois, então, do vestíbulo espinhal, que controlou os extensores, e mais uma função dele, além dele ter um controle, então, da musculatura de tônus, da musculatura extensora, ele também vai ter função, então, relacionada à parte vestibular, relacionada à parte de equilíbrio, tá? E depois, então, do vestíbulo espinhal, a gente vai ter, então, os retículos espinhais, retículo espinhal lateral e o retículo espinhal anterior. Esses retículos espinhais, eles também decursam, tá? Então, eles vão descer, ou decursar e cruzar para outro lado, onde eles localizam, então, onde eles têm os seus núcleos, onde ficam localizados, então, os corpos desses neurônios. Então, os tractos retículos espinhais, lateral e anterior, vão ter os seus núcleos localizados, então, na formação reticular do bulbo. Esses axônios, então, vão cruzar e descer lateralmente pelos funículos laterais, eles vão ser os grandes responsáveis, então, pela atuação, então, no controle da musculatura voluntária antigravitacional, ou seja, pelo controle dos músculos posturais, além deles serem moduladores de tônus, tá? E trabalharem também com atividades reflexas, né? Principalmente aos reflexos relacionados à postura, né? Ao tronco, beleza? Por isso, espero ter ajudado um pouquinho vocês. Nessa videoaula, a gente fecha, então, nossos estudos aí referentes, então, a vias extrapiramidais, que a gente já estudou, né? Núcleos da base, a gente já estudou o fluxograma das vias extrapiramidais, né? Ou seja, qual é a relação dos núcleos superiores, núcleos motores superiores da via extrapiramidal. E agora a gente fecha, então, falando da descida, então, dessas vias, né? Desses tractos, então, pela medula espinhal. Se vocês gostaram do nosso conteúdo, material completo vocês encontram aqui no nosso site, no felipeanatomia.com.br, onde vocês vão encontrar, além da videoaula, material em texto e banco de imagens. Aqui vão aparecer para vocês as nossas redes sociais, que é onde a gente sempre divulga tudo que a gente está fazendo de novo, tanto aqui no canal, quanto no site. E se vocês gostaram e têm acompanhado o nosso conteúdo, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificação, porque dessa forma você vai estar sempre sabendo tudo que a gente está fazendo de novo, tanto no site, quanto no canal. E próximo, bem próximo, a gente está de gravar os primeiros vídeos, as primeiras aulas em EAD, aí os primeiros cursos em EAD, e aí a gente vai estar sempre notificando aí nas nossas redes sociais, no site e no canal, tá? Então, se você gostou, curte, acompanha, que a gente vai estar sempre produzindo material novo para vocês, beleza? Um abraço e até a próxima aula.